Hoje estamos aqui com mais um episódio do Guerra, e mano, nesse episódio a gente vai tentar pegar os oito portões da morte. Eu só preciso na verdade achar um Ender Shast, por quê? Porque eu não tenho nenhum item. Eu tô sem item porque eu morri no último episódio, mas a gente acabou de achar um Ender Shast, só preciso ver qual espada é melhor. É... eu vou com essa aqui, eu vou... eu vou com uma amadura de boa, que é tipo... isso aqui, isso aqui, e eu preciso da bota, né? Aqui, foi. Eu vou com uma amadura só de diamante mesmo, e o que a gente vai fazer, mano? A gente vai começar o Farmas aqui, tá ligado? O que a gente precisa fazer hoje? Hoje a gente precisa pegar a DNA e pegar os oito... ok, 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 isso já é bom. Ele dropou 13, 27, meu Deus do céu, matar a Akatsuki tá muito AP. Mano, matar a Akatsuki tá bem AP mesmo, velho. Ok, ok, toma, e aí eu já vou conseguir evoluir meu modo, que é 2.000 de TP. Então a gente não consegue evoluir ainda, mas é só matar a Akatsuki que tá bem AP, Akatsuki, mano. A Akatsuki tá bem AP. Eita, pegou, pegou, pegou. Ah, tá bom, né? É, ok, mano, matar a Akatsuki tá pesaço, velho, que isso? Ele tá dando muito de rio, muito rio. Ok, agora eu posso evoluir o meu modo, calma. Foi? Não evoluiu. Mano, esse modo tá bugando às vezes, velho, que às vezes ele não quer evoluir. Então a gente vai ter que farmar de novo pra evoluir ele. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar, na verdade, um mercador do mercado negro. Por quê? Porque se eu vou pegar os dois problemas da morte, eu preciso de algum modo forte com os dois problemas da morte. Assim eu já vou ter todas as coisas que eu preciso. Porque eu não posso ficar fraco, tá ligado? Eu não posso ficar fraco mesmo. Porque se eu perder tempo, o Ine vai acabar me matando, tá ligado? Será que... não sei se vale a espada da Adam. Não sei se vale a espada da Adam, mano. Bem, por precaução, eu não vou usar a espada da Adam, porque vai saber se não vale, né? Vai saber se não vale, eu não vou usar, mano. Então é melhor nem arriscar. Porque se não valer, eu não vou... nem vou... nem vou pegar, tá ligado? Não vou pegar, ok? Mano, o Matakatsuki tá bem OP, velho. Eu não sei se... não sei se o que mudou, mas, mano... Não sei se no último rep tava assim, eu acho que tava, né? Então, assim... Eu preciso ir... Ah, é verdade. Eu preciso abrir Lucky Block, não é verdade, é verdade. Bem, ok. Agora eu já tô com as Lucky Block aqui e eu só preciso abrir elas agora. Vambora. Aqui, ó. Vambora, vambora. Que hoje a gente tem que pegar coisa boa, mano. Hoje a gente tem que pegar capzinha, velho. No mínimo capzinha. No mínimo capzinha, tá ligado? No mínimo uma capzinha, calma. Deixa eu venho aqui. Opa, espadinha. Encantada? Encantada! Isso, moleque. Era isso que eu queria, uma espadinha encantada, velho. Vou pular pra cá pra não ter chance de pegar item ruim. É, machadinha que eu não vou usar. Bigorna. É, picareta. Ok. Tá bem ruimzinho de item aí. Opa! Minério, que eu vou usar. Calma. Isso aqui a gente joga fora. Poção, não vou usar. Cap. Ok. Massa normal, né? Massa normal. Tá bom, tá bom. Pelo menos já é uma coisa decente, né? É uma coisa ruim. Mais item. É... Jogo fora. Deixa eu ver. Ok. Espada de repulsão, que é bom pra combo. Não... Isso aqui não vai ser útil. Não vai ser útil vidro. Não vai ser útil isso. Não vai ser útil. Não vai ser útil. Ih, não vai ser útil. Ih, não vai ser útil. Vai ser útil sim, na verdade. Eu tenho que ir lá pegar. Totem da mortalidade aqui. É útil. E ok. Venha. O totem a gente vai deixar aqui na segunda mão. Agora, só evoluir esse modo aqui também, que a gente precisa evoluir, mano. Ok. Eu tô tomando dano. Pelo quê? Acho que é pelo... Mano, é pelo Hashmon? Será? Mano, eu uso esse modo, eu tenho o Eater, velho. Então, esse modo me mata, velho, ao mesmo tempo. Mano, eu preciso de algum modo que tenha regen, velho. Senão eu vou morrer do meu próprio modo, tá ligado? Meu Deus, velho. Mano, como é que isso é possível, cara? O Hashmon 6 me dá aqui força. Calma. Deixa eu ver. É... Portanto da visão. Eu tenho tudo. Eu tenho a força... Mano, eu tenho tudo, só que... Ele me mata, tá ligado? Ô, mercado negro! É isso que eu queria. É... DNA. E eu acumulado 10 vezes, eu preciso. Pera. Pera. Mano, esse modo vai me matar, velho. Esse modo vai muito me matar. Calma. Calma. Eu preciso tirar a feita dele, calma. Eu só... Deixa eu guardar isso aqui, pra caso... Ele me mata e não perca nada importante. Ok. Faz a crafting table rapidinho. E, ok. Mano, eu vou ter que usar esse modo pra... Últimas precauções, velho, talvez. Mercado negro. A gente pega isso aqui. E... O que eu ganhei? O que eu ganhei? Calma. A TAP precisa de 2.000 TP. Calma, 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 calma. 1 em K. Farma 2.000 TP rapidinho. Calma, calma. Vem cá. E... Ah! Juga! Ok, ok, ok. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi muito bom. Calma. Uh, foi bom. A gente vai conseguir evoluir esse... Esse... Meu Deus, calma. Mano. Tá acontecendo muita coisa comigo ao mesmo tempo. Calma, calma, calma. 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 Ok, ok, ok. Eu tenho uma tática. Eu tenho uma tática já que a gente vai ter que retirar a moda. Calma. Calma. A gente precisa dar a força desse moda aqui. Calma. Foi. A força dele a gente consegue. A gente consegue. Calma. Meu Deus do céu, velho. Eu tô tomando muito dano pra coisas que eu nem sei o que são, velho. Calma. A gente tá demorando muito pra matar. Por quê? Que força que eu tô, mano? Calma. Caraca, cara. É que eu tô com fraqueza. Mano, eu acho... Mano, eu preciso morrer, velho. Eu preciso de gente morrer, mano. Se não... Calma. Ok. Eu só preciso guardar esses esses no baú, velho. Só que... Pô, velho. Não tem nenhum baú aqui perto. Calma. Toma. Toma. Foi. 500. Calma. Ok. Faz... Pega madeira. Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Onde tem entrada dessa escola, velho? Onde tem entrada dessa escola? Morri. Ok, ok. Pelo menos é perto, pelo menos é perto. Calma, pelo menos é perto, calma. Pelo menos é perto. Aqui do lado, aqui do lado. Calma, calma. Não vou perder nada, pelo menos. Não vou perder nada, pelo menos. Ok, meu Hashimon tá aqui. Tá tudo aqui. Mano, Hashimon... Complicado. Complicado usar Hashimon. Por quê? Hashimon é forte, tá ligado? É muito forte, tá ligado? É muito forte mesmo. Só que ele me deixa com fraqueza. E isso é ruim. Tá ligado? Isso é bem ruim. Então, assim... Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Se ele me deixar com fraqueza, eu só vou morrer. Tá ligado? Eu só vou acabar morrendo uma hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar ele pra farmar, por enquanto. Ele vai ser minha última opção do PRP, tá ligado? Ele sempre vai ser minha última opção do PRP. Deixa eu ver se eu tô madando agora. Tá, ainda tá mudando. Então, ele vai ter que sempre ser minha última. Opção do PRP. Por quê? Porque usar ele, como me deixa com pouca vida usar ele, eu não posso sair usando ele pra sempre. Tá ligado? Eu não posso sair usando ele sempre. Por quê? Porque se eu sair sempre usando ele, eu só vou morrer. Tá ligado? Eu só vou acabar morrendo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar e evoluir nosso... Nosso... Biakugan. Tá ligado? Ele evoluiu nosso Biakugan. Tipo, ó. Se evoluísse, né? Cara, que eu tenho esse Book Salmon, cara. Eu tenho essa Book Salmon que eu... Minhas coisas não evoluem às vezes. Deixa eu farmar aqui rapidinho e evoluir ele. Calma. Calma. Eu vou aproveitar, mano. Eu volto quando eu já estiver com o Biakugan normal. Que eu ainda vou ter que evoluir bastante ele, tá ligado? Então, calma aí, galera. Ok, mano. Eu já tô um tempão farmando. O PP já tá até 1, velho. Ai, preta. O Mercador Negro não mata, não. Eu tinha uma ideia que talvez eu possa estar tomando dano. Porque o meu Taijutsu tá level 3. Eu quis evoluir o modo, tá ligado? Então... Assim... Talvez eu possa estar tomando dano por isso. Então, eu vou tentar evoluir o meu Taijutsu. Meu Biakugan tá nível 3 já, tá ligado? Eu preciso de... 4.000 de TP. Eu preciso de Biakugan acumulado pra evoluir. Isso eu consigo de boa. Isso eu consigo de boa. Eu nem vou focar nisso por enquanto. Eu vou focar em conseguir as coisas que eu preciso por enquanto, tá ligado? Vem cá. Eu só preciso matar mais aqui. Eu só preciso de 3.000... É 3.000 de TP, ó. Deixa eu ver. É 4.000. 4.000 de TP, ok. Mais 1.000 de TP eu consigo. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou morrer de novo. Então, eu vou pegar aqui já, ó. Aqui tem o Ender Shast, né? Já vou arrumar esse Ender Shast aqui. Pra caso eu morra, eu já vim aqui pegar as coisas. É... Ok. Eu tenho 8.000 luzes de Wither. Se eu conseguir... Ó, eu acho que eu consigo 4.000 de TP antes de morrer. Não. Não. Ok. E... Ninja Vendedor. Hum... Aqui. Genin. Nossa, eu matou Genin onde, gente? Acho que esse portão aqui, cada vez que eu tô tomando dano, eu vou ficando mais forte. Talvez, realmente, esse portão não dê, assim, e eu realmente morra pra ele, tá ligado? Isso é bem provável e aí eu não posso... E aí eu não posso... Nossa, eu quase que eu matou o mercadoneiro que eu tô usando. É... Ok. 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 Eu não tive nem tempo. Por quê? Porque o nosso amigo Inê chegou já me matando. Né? Chegou já me matando. Tive nem tempo. Nem tempo eu tive. Ah, tá. Nem tempo eu tive, tá ligado? De fazer as coisas. Porque o nosso amigo Inê chega já querendo matar os outros. Né? Aí complica. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Ele não abriu o meu baú. Pera, ele pegou o escape? Pegou. Ele pegou o escape. Droga, 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 droga. O que que ele foi pegar logo o escape, mano? O que que logo o escape ele foi pegar, velho? Deixa eu ver quem tá aqui. Ah, tá ele. É ele. Fazer o quê, né? Foi pegar logo o escape, mano. Nossa, ele foi pegar logo o escape, velho. Logo que eu ia usar, mano. Logo que eu ia usar, velho. O que que eu vou fazer? Eu não vou ativar meu portão ainda, porque ele me mata. Então eu vou ter que farmar sem o portão por enquanto pra conseguir evoluir. Que eu só preciso de 4.000 de TP. 4.000 de TP. 4.000. Calma. Foi, 4.000. Foi, 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 foi. Calma. Como é que eu evoluo isso aí junto? Não tô conseguindo evoluir ele, cara. Evolui! Calma, deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa. E... Ok, calma. Com isso aqui. Com isso aqui. Morreu. Ok, one hit. One hit pra mim. One hit. Foi. Mano, eu tô 4.000 de TP ainda. Isso é bom, isso é bom. Calma. Nossa, eu matei ninja. Será que eu mato o cube? Não mato, não mato, não mato, não mato, não mato não. Tá tomando muito dano. Ok. O que eu preciso fazer? Eu não consigo usar meu Tai 4. Droga, 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 droga. Ih, o Tai 4 tá... Tá, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, na verdade. E aí vai falar... O Tai 4 tá bugado? Não, não tá não. Ok. Quanto que é pra evoluir ele? 5.000, 5.000, tá. 5.000, 5.000. Vem cá. Só que eu ainda tô tomando dano pro bagulho, cara. Eu ainda tô tomando muito dano, calma. Toma. Morre. Foi. Foi, 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 foi. Já tomou 6.000 de TP. 6.000, 6.000 basicamente. O que eu vou fazer? Vou evoluir meu Byakon. 6.000 acumulado e 4.000 de TP. Ou eu posso evoluir o Tai Jutsu. Que é bom também. Ou eu posso evoluir o Hashmon. Mano. Ok. É, não posso, não posso. Porque eu acho que eu não tenho os requisitos. Eu preciso de Tai 5, talvez. Ok. Tai 5 vai ser complicado pegar. Tai 5 vai ser complicado pegar, mano. Ok. Eu preciso acertar o spawn aqui, velho. Acho que eu vou matar uma... Vou deixar uma ovelha acertar o spawn aqui. Deixa eu pegar. Calma. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Hum... Eu venho aqui. Crasting Table. Pera. Pega. Deixa eu pegar o castigo e deixar lá dentro. Calma. Vem cá. Aqui. Foi. E... O que eu vou fazer? Vim aqui. Vem acumulado. É... Pega o Byakon Gun que tá aqui. E vê como é que faz o Byakon Gun... Byakon Gun... A gente vai rapidinho. Calma. Calma. Pera. A gente tá no... A gente tá no 6. O próximo é o 7, tá? O próximo a gente já morre, talvez. É... Não lembro onde tá o nosso Underset. Não lembro onde tá o nosso... Aqui. Sim. É... Vem cá. Pega isso aqui. Aí a gente corre lá. Corre, 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 corre. A gente já vai ter o 3-se ganho esse episódio. Esse episódio a gente vai ter o 3-se ganho. A gente vai poder não usar... O... Não depender do Hashmon. E só usar ele quando for preciso muito, tá ligado? Na final, talvez, assim. Que ele é ao mesmo tempo que a gente mana. Ao mesmo tempo que a gente mata, a gente morre, tá ligado? Então ele é complicado. Eu vou fazer aqui. Foi. Aí o que eu vou fazer? Vem cá. Tira o... Isso aqui. Calma. Foi. Ok. Preciso de 4.000 de TP. Ok, ok. 4.000, 4.000 de TP, 4.000 de TP. Calma. Vem cá. Isso aqui guarda. Isso aqui guarda também. A gente para do Crazy guarda também, caso a gente for usar. E foi. Eu vou sem armadura. Eu vou ficar sem armadura por enquanto. Por quê? Pera, a gente vai ter que colocar... Recolocar o Hashmon. Foi. A gente vai ficar com esses efeitos por um tempinho. Fome, fraqueza. Mas é suave. A gente já precisa de 4.000 de TP. Vai matar todos os NPCs que a gente vê, mano. Calma. Toma. Toma. A gente não vai dar dano em ninguém, mano. A gente não vai dar dano em ninguém, literal. Por enquanto, por conta desse bagulho do Hashmon, tá ligada? Do Hashmon não. Do Byakugan. É, do Byakugan. A gente não vai dar dano em ninguém por enquanto, tá ligada? Então, a gente só vai ter que ficar matando o NPC. Pra depois ir e conseguir o que a gente quer. Pra depois ir e conseguir o que a gente quer. Calma. Morre, morre, morre. Por favor. Não aguento mais. Morre. Mano, a gente tá muito fraquinho. Tá muito fraquinho com esse efeito de força, cara. De fraqueza, na verdade. Tá pegando. Calma aí. Ué. Ué, o que você quer pra trocar com alguém aqui? Ué. Tá. Tá. Hum. Mano, não precisa de mais... Aqui. Foi, 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 foi. Pelo menos agora a gente viu a vida dele. Ok. Calma. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai muito morrer. A gente vai muito morrer. Muito, 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 muito morrer. Calma. Ok. Mas tá saiba. Mas tá saiba. Mas tá saiba. Mas tá saiba. Tá saiba. Tá saiba. A gente morrer tá saiba. Calma. Pega isso. E... Ok. A gente vai morrer, mas pelo menos vai perder os efeitos. Ou não, talvez. Calma. Foi. Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. Tamo vivasso, tamo vivasso, tamo vivasso, mano. Tamo vivasso, tamo vivasso. Calma. 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 A gente tá vivo ainda. A gente tá vivo ainda. Isso é bom. Isso é bom. Foi, 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 foi. Mano, talvez a gente viva. E... Consiga fazer... O que a gente quer. Calma. Ó, a gente tem oito minutos de efeitos de Wither. É oito? Oito minutos. Tá, 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 tá. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. O... Ok, a gente só precisa sobrepor esse efeito de Wither. Calma. Vem cá, chama o meu bolinho que tem aqui, ó. Foi. A gente só precisa sobrepor esse efeito. A gente só precisa sobrepor esse efeito. Calma. A gente vai ter que... Calma. Eu vou carregar de meu chakra no máximo Pra caso Pra gente conseguir saber o que foi ser feito, tá ligado? Vem cá, carregar no máximo Foi, calma, ainda não é no máximo Nem um pouco no máximo isso Porque a gente vai precisar ficar reativando o Beacogando toda hora Tá ligado? A gente vai precisar ficar reativando o Beacogando toda hora Toma, vem cá Foi 4 mil de TP Mano Porque não foi Por favor, velho Por que não tá indo, cara? Por que não tá indo? Por que não tá indo, cara? Que droga, mano Será que a gente precisa de mais Beacogando acumulado? Mano, calma, quantos eu tenho? Deixa eu ver quantos eu tenho Deixa eu ver quantos eu tenho lá Ok, mano, dependendo se a gente precisar de mais, a gente pega mais, tá ligado? Mas acho que a gente precisa de mais Eu tenho 8, perfeito Perfeito, 8 é o quanto a gente precisa, eu acho Não, a gente precisa de mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um Beacogando acumulado Calma, 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 calma Calma Talvez Calma, quanto TP é pra usar Beacogando acumulado? Deixa eu ver Não lembro Droga Calma A gente só precisa achar A gente só precisa achar os Yugas Vem cá Por aqui sempre tem NPC Por aqui sempre tem NPC Aqui nessa florestinha sempre tem, mano Não Cara, a gente tá lutando contra a morte, velho A gente tá lutando contra a morte Calma Tá, aqui não Aqui só tem vendedor Mano, a gente tá muito lutando contra a morte, cara Muito, 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 muito Calma Meu Deus do céu, velho Tá, deixa eu pegar você aqui pra farmar ATP Foi Meu Deus, cara A gente tá muito lutando contra a morte, cara A gente pode morrer a qualquer momento, velho Ali, o Clã Hyuga Preciso lá, preciso do Clã Hyuga Calma Aqui, foi, foi, foi Quem tá aqui Mano, independente de quem tá aqui Eu já vou, já vou aqui, ó Pegar aqui, colocar o Timon Deixa eu ver quem tá aqui Ah, tá, o Crinza Vem, vai morrer Vai morrer, Crinza Foi, foi, foi Consegui o Cap Meu Deus do céu Meu Deus do céu Isso foi muito bom Isso foi muito bom pra mim Isso foi muito bom pra mim Muito, 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 muito bom pra mim Muito bom pra mim Calma Isso foi muito bom pra mim, velho Quantos caras peguei? Nossa, eu peguei o Cap pra caramba Vou guardar tudo, vou guardar tudo Mano, isso foi bom, isso foi bom Isso não foi ruim pra mim Isso não foi ruim pra mim Ok, ok, ok Ter parado ali e matado o Crinza não foi ruim É uma dura Guarda, guarda Foi, 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 foi Não foi ruim Beleza, né? Mano, o cupo não é minha, Crinza É o jogo, velho É o jogo, calma Mano, correr contra a morte Correr contra a morte, velho Correr contra a morte, calma Ok Ok, 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 ok Meu, só preciso de um Biakugan extraído, cara Algum Biakugan Um Biakugan extraído, velho Por favor Por favor, o único Ryuga, cara O único Ryuga É a única coisa que eu preciso de um Ryuga Meu Deus, cara Cadê um Ryuga, cara? Cadê um Ryuga, cara? Eu peguei pão Peguei pão, real Dá Ok Mano A espada dele dá o mesmo dano que a minha Tá todo mundo dando a espada nessa addon, cara Meu céu Meu Deus, cadê um Ryuga, velho Um Ryuga só, mano Um só O único Ryuga é a coisa que eu preciso, velho Fala que vai ter Ryuga aqui Me fala que vai ter Ryuga aqui Não, mas tem Haguromo Será que é difícil? Ok Ele é forte, ele é forte, ele é forte Ele é forte Mas deve dar um TPzão Mas deve dar um TPzão Vou matar, vou matar só pra ver Vou matar só pra ver, calma Na verdade, a gente não pode perder um tempo assim, né Mas Quero matar ele Calma, deixa eu ver aqui Eu vou matar o Shutsu Não vou ver não Vou ver não, vou ver não Vou ver não Fiz o que parece, não vou ver não Calma Pera, membro Ryuga Tá lá dentro, tá lá dentro o membro Ryuga Calma Eu vou matar o Haguromo lá Vou matar o Haguromo lá Calma Ok, pelo menos a gente tá regiando a vida Por conta que a gente tá cheio de comida, tá ligado? Calma Foi Mano, só matar esse Haguromo Já vou apertar até shift aqui pra caso Pra não me verem, calma Pra não me verem aqui, calma Ok, ok Meu Deus do céu, meu Deus do céu Se esse cara não me der pelo menos 1000 de TP Eu vou ficar muito triste Ele só me der tipo 100 Vai ficar muito triste, muito triste mesmo Calma Morre Haguromo, morre Morre Haguromo Morre Haguromo Morre, 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 morre Calma Foi O que ele dá? Encarnação de Ashura Opa Isso é isso, é coisa que eu Foi, foi, foi Conseguimos, conseguimos, conseguimos Ok, agora a gente volta correndo pra onde? A gente precisa Calma, 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 calma Calma, calma, calma Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, mano A gente tá na corrida contra o tempo, velho Corrida contra o tempo, cara A gente tá fuu na corrida contra o tempo, mano Porque o tempo é nosso inimigo total agora, velho A gente pode morrer a qualquer hora, velho A gente pode morrer a qualquer hora Calma A gente pode entrar a morrer a qualquer hora Vem pra cá Fecha essa porta pra Pode entrar você Foi A gente vem aqui Faz o Biakugan acumulado Vem aqui e Mano, tá dizendo que o Zoltepen não evoluiu, velho Mano, o Zoltepen não evoluiu, cara Que droga, mano Cara, eu vou tentar reentrar no servidor, mano Vou tentar reentrar no servidor, calma aí Que talvez eu reentre e seja evoluído E ok Calma Foi, será? Não sei Eu perdi o meu Biakugan acumulado Deixa eu ver Foi, tô com o Tensegan Tô com o Tensegan, calma Deixa eu guardar Vou mostrar nesse baú aqui Tá, não tem que guardar mais Deixa eu ver Tá aí, Jutsu, ok Tá aí, Jutsu, tá funcionando Tô sem chakra, calma Tô sem chakra Tô sem chakra Calma, calma, calma Foi Mano, estamos com o Tensegan Estamos com o Tensegan já E talvez é pra gente evoluir mais ainda ele, mano Talvez é pra gente evoluir mais ainda ele E pegar o manto hoje, velho Aqui, ó A gente tem 4 minutos de Wither ainda, mano O episódio inteiro a gente tá tomando dano, velho O episódio inteiro a gente tá tomando muito dano Por quê, mano? Por conta desse Wither chato nosso, velho Calma Morreu, morreu, Crazy Morreu, já era, Crazy Já era, Crazy Já era, mano Já era, Crazy Tem essa não, velho Hoje eu não Ninguém peita eu, velho Agora essa capa de Hokage é minha também, mano Essa capa de Hokage é minha Tem essa não, velho Ninguém vai peitar hoje ou não, mano Tá ligado? Ninguém vai peitar hoje ou não, mano Vambora, vambora, Crazy Vou botar mais o solver aqui que eu preciso fazer cama Pra spawnar logo ali, tá ligado? Nossa, Crazy Hoje ninguém peita eu, não, mano Hoje ninguém peita eu, velho Já vou logo pra evoluir meu Tensegan Pro Pro próximo modo Que é o Tensegan com Um Manta, velho Que eu dancei com um Manta Ok Calma Cadê? Aqui, foi Vem cá Foi Mano, ok Esse pior que esse vídeo vai ter muito corte, velho Pior que esse vídeo vai ter que ter muito corte Porque tem muita parte do vídeo que eu só fico farmando, velho Que eu não acho ninguém E, tipo E esse parte do estrelamento Esse efeito do estrelamento é chato pra caramba Agora aparece, né Tá zoando, velho Você tá muito me zoando, velho Não é possível Você tá muito me zoando, cara Mano, eu vou pra cima dele Não, não, não Foda-se, velho Mano Rapaz, você tá brincando comigo, cara E aí, cara Não, não, não Agora não Não, não, não Agora passou do limite Agora eu vou pra cima Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vem Vem Droga Tá bom, não peita ele Não peita ele Já descobri isso Não peita, não peita, não peita Não peita Eu descobri já Descobri Eu não peito ele não Não sei que Ele tá com caramba 2, mano Não sei que eu vou peitar caramba 2, não Calma Deixa eu também matar esse cara aqui Esse Akatsuki Calma Mano, eu vou ficar usando mais o T6 Do que o meu próprio modo, tá ligado Porque o meu próprio modo é forte Mas não tão forte quanto um Mas ele tem pouca vida E ele me dá essa Essa droga de Wither, mano Que é muito forte Esse Wither me tira muita vida, cara Esse Wither me tira muita vida, mano Foi? Cadê esse Jonin? Cadê esse Jonin? Esse Jonin? 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 Cadê? Jonin? 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 Nossa, olha o Krinzo Caraca Caraca Krinzo Quis meter moral, hein, maninho Mano, tá usando que eu vou ser de novo, cara Tá usando que eu vou ser de novo, mano Calma Ok Mano Ele não fez isso, cara Ele não fez isso Ele não fez isso, mano Ele não fez isso, cara Ele não fez isso Ele não é capaz de fazer uma coisa assim, não Aquele homem ali não é um homem, não É um desumano Um desumano O cara veio, matou meu mob e foi embora, velho Foi embora E é isso, tá ligado? E é isso Ele foi embora Ele veio, matou o mob que eu tava matando e foi embora Era pra mentar com meus 6 mil de TP Ah, ele deixou uns itens aqui, meu Não, vou pegar o que ele deixou, né Deixa eu ver aqui Tá Ele só deixou as espadas Pelo menos deixou alguma coisa, né Pelo menos deixou alguma coisa, né Pelo menos alguma coisa ele deixou Ok Ele já O vídeo dele já deve ter acabado Bem, e o meu ainda não Eu preciso só terminar de farmar Mano, cadê? Aqui, foi Foi E... Foi Ok, 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 ok Agora a gente vai conseguir evoluir o nosso modo E... Calma E vambora E... Tá zoando que não evoluiu Calma E... Ok, ok Eu preciso estar com mais chacra 700, né Eu preciso estar com 700 de chacra Calma 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 Ok Sai Cara Meu boro não quer evoluir, cara Meu boro realmente não quer evoluir Bem, fazer o que, né Bem, eu vou evoluir esse modo no próximo ep E é isso, vambora